A Bíblia relata que há 12 anos essa mulher vinha sofrendo desse fruto de sangue. E há 12 anos, a Bíblia relata que há 12 anos ela tinha gastado tudo o que tinha com os médicos e de nada tinha se falido, de nada tinha adiantado. Creio eu que aquela mulher era triste, atribulada, oprimida, porque a sociedade a desprezava porque nós sabemos que naquele tempo, quando uma mulher estava, naqueles dias não podia se aproximar de ninguém porque era tomada como impura não podia estar no meio da sociedade porque era tomada como impura, como suja e aquela mulher há 12 anos estava nessa situação, há 12 anos sofrendo desse mal há 12 anos gastando tudo o que ela tinha e nada acontecia, de nada valia e uma certa vez essa mulher ouviu falar que Jesus ia passar essa mulher ouviu dizer que Jesus ia passar para aquele lugar e creio eu que todo mundo conhecia Jesus pelas suas maravilhas que fazia quando passava e aquela mulher botou no coração dela se somente eu tocar na ola das suas vestes, eu ficarei surada e assim a Bíblia relata que ela foi eu imagino, irmã, na minha pouca conhecimento que aquela mulher já não tinha mais força para caminhar e aquela mulher já não podia mais andar de tanta fraqueza porque imagina você, 12 anos, perdendo sangue eu acredito que ela já estava alêmica, sem força para caminhar mas ela tinha uma fé dentro dela que somente tocasse na veste do Senhor Jesus, ela ficaria sã e essa fé levou ela, creio eu, até mesmo se arrastando dentro da multidão como ela não tinha força se arrastando, se arrastando e chegou até Jesus e ali a fé dela foi tão grande, tão grande que ela tocou e quando ela tocou saiu a virtude do Senhor Jesus e a Bíblia relata que quando ela tocou na hora acessou aquele sangue na hora o corpo dela sentiu a cura creio eu que tudo que estava de ruim normalizou e Jesus sabendo, sentindo que dele saiu a virtude ele olhou para a multidão e perguntou quem me tocou? quem me tocou? Jesus queria saber quem tinha tocado nele e os discípulos falaram mestre, a multidão te aperta e tu perguntaste quem me tocou? aí ele falou, alguém tocou em mim porque de mim saiu a virtude então irmã, aquela mulher tocou diferente no Senhor Jesus ela tocou com fé ela tocou com confiança ela tocou sabendo que na hora que ela ia tocar alguma coisa ia acontecer e como aconteceu a Bíblia relata que ela ficou curada na hora na hora aquele sangue cessou na hora o corpo dela sentiu a cura então irmã, o que está precisando para o dia de hoje? muitas das vezes a gente não sabe tocar no Senhor Jesus muitas das vezes a gente não alcança aquilo que nós estamos almejando a gente não alcança aquilo que muitas das vezes nós estamos orando há anos aí não acontece nada aí a gente falta a nossa fé falta a nossa esperança falta a nossa confiança porque? porque nós não sabemos tocar aquela mulher tocou diferente aquela mulher tocou com fé com esperança sabendo que ali estava uma pessoa do Senhor Jesus que podia fazer por ela aquilo que há anos ela venha gastando nos médicos e os médicos não conseguiram fazer irmã, então fica na ligação desse dia a quem esse áudio chegar que o Senhor Jesus Cristo possa te fazer entender que tem que tocar diferente tem que tocar com esperança tem que tocar com fé com confiança que em quem você está tocando então fica essa mensagem para quem estiver precisando nesse dia nessa tarde nessa noite eu não sei a hora que você vai ouvir esse áudio mas que o Senhor Jesus Cristo possa falar no profundo do teu coração através desse áudio e assim eu agradeço em nome de Jesus Que isso daí Que isso aí que tem que tocar